Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Dyson's Field Program. Eu ia ler o Ícarus passeando pelo planeta com a tranquilidade de quem sabe que a situação já está sob controle, mas nem tanto. Vamos lá, eu preciso agora começar a definir alguns pontos de abastecimento. Então, por exemplo, aqui os processadores eu produzi, mas ainda não estou levando para lugar nenhum. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar esse processador aqui e vou espetar ele aqui para dentro. Deixa eu só mudar a altura aqui e vem para cá. Pronto, aí garoto. E aí coloco aqui processadores e deixo processadores disponíveis. Mas como eu não quero um buffer muito grande, vou deixar, sei lá, uns mil processadores só aqui dentro. Disponível. Assim, em forma de suprimento. Então, se alguém fizer requisição de processador, já está disponível. E vamos ligar essa ponta aqui, aqui. Eu não vou fabricar na mão, tá? Agora já não faz sentido fabricar na mão. Tenho todos os materiais. É só fabricar e começar a criar o meu buffer. Inclusive, vamos até fazer aqui a pesquisa do extrator aqui, do gigante gasoso. Já deixo ativado já, porque para fazer ele vai uma torre. Olha lá, vai uma torre interestelar. Então, vamos começar essa produção aí de torre interestelar o quanto antes. Então, o processador já está disponível. E aí, o que eu preciso mais deixar disponível? Eu preciso desse cara aqui, ó. Para fazer ele, eu preciso desse. E esse aqui eu já tenho fabricando lá onde eu pego as coisas, né? Deixa eu ir lá. Vamos lá. Aqui, ó. Aqui eu já estou fabricando. Já tem um monte aqui, inclusive, nessa caixa aqui. Vamos dar uma olhada? É, esse mesmo. Então, eu vou começar a mudar esse esquema aqui, né? Só para gastar o que está aqui já, eu vou disponibilizar aqui uma estação aqui no meio, aqui. Certo? Vamos disponibilizar uns drones para ela. E ela vai ter nela aqui disponível a peça básica, placas, engrenagens, placas de circuito. Tudo que está aqui eu vou mandar para cá, para dentro. O que mais que tem aqui que tem que ir para cá, para dentro? O ferro eu já tenho disponível, né? Mas eu vou disponibilizar aqui também, vai. Porque está aqui, então já disponibiliza logo o que tem aqui nesses baús. E o que mais que tem aqui? E bobinas de cobre eu preciso? Mas deixa aí. Bobinas de cobre. Vamos agora fazer uma mudança aqui. Vamos pegar todas as engrenagens. Espera aí que tem engrenagem sendo fabricada ainda. E manda para cá. Precisa disponibilizar esses produtos aí, ó. Essa engrenagem aqui, mano. Dá para puxar por aqui. Dá para puxar aqui e já entra aqui direto, ó. Pronto. É a engrenagem vai parar de entrar ali. Essa daqui também que está fabricando aqui, ó. Já posso mandar direto para cá, para dentro. Tá? É bagunçado mesmo, tá? É. Opa, também nem tanto, né? Virar para o lado ao contrário da esteira é complicado. Aqui. E aí vamos pegar o que mais? Vamos pegar essas placas aqui de ferro. Está vindo placa de ferro ainda para cá? Aparentemente não. Manda para cá. Vai você também. Ah! Cancelei. Pega tudo de volta. Agora não tem onde pôr. Que ótimo. Pera aí que entrou muito aqui na mão aqui as coisas. O que mais que eu tinha jogado para lá? Engrenagem. Tem mais? Não. Vou pegar de volta aqui do chão. ó. Falha no engano aqui. Vai para cá. Mas de novo eu cancelei? Pô. Que isso? Eu estou clicando aqui, ó. O botão está muito grande. Ai, meu Deus do céu. Acho que eu nem preciso colocar ali em cima. Acho que eu posso pôr em cima do... Deu para pegar tudo? Quase tudo. Acho que eu posso clicar aqui, ó. Não, não posso. Aqui eu mudo o tamanho. Tem que ser aqui mesmo, ó. Tem que ser aqui, ó. Só que eu não posso. Tem que tomar cuidado para não clicar aqui no Clear e Reset. Que ele não pergunta antes. Ele só tira tudo mesmo. Ó. Terminou a pesquisa do gás gigante. Tá. O resto não importa. Traz para cá. Esse ferro. Deixa ele disponível aí no Supply. O que mais que eu quero pegar aqui? Placas de circuito. O que mais que tem aqui? E aqui embaixo os componentes básicos, né? Isso. Aí. Manda tudo para cá. Placa de circuito. Manda tudo para cá. E bobinas... Não peguei. E pega essas bobinas tudo e manda para cá. Pronto. Já não tem mais nada que vai ser fabricado aqui nessa área. Depois a gente vai mudar toda essa área do mercado. E o que tem por enquanto aqui é só deixar gastar até acabar tudo, né? Está vindo ferro aqui, ó. Mas já pode parar já. Essa entrega aqui de ferro aqui já pode... Pode finalizar. Para gastar só o que tem aqui no momento. Aí ficamos disponíveis aqui com todo esse material. Aqui tem muita coisa para fabricação, tá? Se for para fabricar peça, isso aqui é muita coisa. E parar também a fabricação dessas engrenagens aqui, eu acho, né? Pronto. Ah, está aqui, ó. As engrenagens, ó. Espera aí que não parou, não. Vou tirar esse cara daqui. Olha o tanto de engrenagem que tem aqui. Ixi, nem tem espaço. Pronto. Deixa aqui e depois a gente vai trazendo para lá, né? Na verdade, eu posso até ir levando para lá assim, sem a fábrica. Conecta aqui e ele vai levando conforme vai usando e para de entregar ferro aqui. Pronto, aí. Agora vai parar tudo. Consigo pegar esse ferro todo e deixar aqui? Acho que sim. Aí, beleza. Várias placas de ferro disponíveis agora para entrega. Então, agora com isso aqui feito, né? Eu já tenho vários materiais básicos aqui para fabricação. Só que eu quero ir lá na parte do... Quero fazer o que interessa, né? A gente está atrás do que importa aqui. Esses detalhes aí ficam para depois. Aqui, a gente precisa de uma entrega de... Disso aqui, ó. Da placa de titânio. Então, eu vou fazer aqui uma entrega aqui. Vou colocar ele mais ou menos aqui assim. E ele vai requisitar titânio. Só que requisita aí só uns 500, vai. Na demanda. Pronto, já está vindo. E aí, eu vou entregar nesse baú. E aí, vai voltar de novo minha produção aqui normal de drones e naves, ó. Está vendo? Porque está faltando titânio aqui. Por isso que está parada essa produção. E aí, eu vou aproveitar essa mesma torre aqui. E vou fabricar nela... Aqui é o meio, é, né? Eu vou fabricar nela a peça avançada aqui, ó. A peça mecânica avançada. Para fazer ela, eu preciso de processador, a peça básica, a engrenagem de titânio e processador. Então, vamos lá. Processador, eu consigo requisitar. Informação, processador. Traz uns 100 para cá. Demanda. Certo? A engrenagem, eu posso fabricar aqui mesmo. O titânio, eu uso para fabricar a engrenagem. E eu preciso da peça básica aqui. Solicita aí umas 200. Demanda. Aí, já está trazendo. Esse é o macete de já deixar tudo pronto lá. E aí, para fazer esse cara aqui, eu preciso de mais uma fábrica. Aqui do lado. Que ela vai fabricar a engrenagem de titânio. E aí, desta fábrica, vem para essa. Certo? E aqui, eu puxo uma esteira para cá com o titânio. E entrego para ele. E aí, daqui, entrega o titânio. Ah, já está entregando. Vou colocar aqui uma anteninha. Faltou energia aqui na fabriqueta. Aí, a entrega já começou. E aí, eu preciso de uma entrega de processador e uma de circuito básico. Componentes básicos ali. Então, esse aqui vai entregar processador. E esse aqui vai entregar os componentes básicos. Já está tudo aqui. Já, muito fácil. Para cá e para cá. A esteira ficou um pouco maior do que eu esperado. Se eu tirar aqui e aqui, não tem problema não. Olha lá, está fabricando. Então, agora que está fabricando, eu puxo essa esteira para cá, para dentro de volta. E deixo disponibilizado aqui os avançados. Então, qualquer lugar que eu requisitar, vai ter também. Só que eu vou deixar só uns 200, né? Mas só que ele fica no supply. Colocar os drones aqui em 100%. E puxa daqui para cá. Aí, beleza. Já temos o avançado já sendo fabricado. Que é um dos componentes ali, padrão ali, da estação interestelar. Precisa de 20, inclusive. Não é pouco, não. E aí, eu vou precisar também de quem? Da liga de titânio. Para fazer a liga de titânio, eu vou precisar de aço e titânio. Que é essa receita aqui, ó. Aço e titânio. Não é uma receita barata, tá? É uma receita cara. A liga de titânio. Eu estou produzindo aqui, mas essa aqui é específica. Por que não está chegando aqui o material? Eu não filtrei, ó. Aê, pô. E deixa eu diminuir esse buffer aqui, né? Diminuir ele aqui assim. Deixa só uma só de titânio aí. Na verdade, eu nem preciso disso aqui, né? Eu posso colocar direto. Mas deixa assim. Já que eu fiz assim, deixa dessa forma. E aí, a liga de titânio, eu vou fazer uma produção dela específica para deixar guardada. Porque ela depois vai ser requisitada em outros locais. Para isso, vamos até a minha produção de aço aqui. Que já está bem caprichadinha. Mas depois eu preciso aumentar ela. Mas por enquanto ela dá muita conta do recado. E vou disponibilizar aqui uma logística planetária. Que vai disponibilizar aço para quem pedir. Só puxar aqui a automação, ó. Um, dois, três de altura. Vem daqui. Até aqui. Acho que aqui eu consigo puxar na diagonal. Muito bom. E aqui eu encaixo direto. E pode puxar o aço todo daí. Aqui só tem aço nisso aqui, né? Não vai ter nada de errado aqui não, né? Acho que não. Qual o buffer desse aço aqui? Mano, deixa 10 mil. Deixa 10 mil para acabar com esse ferro aqui mesmo, ó. Ó, ainda tem 202 mil de ferro aqui. Isso aqui está aqui praticamente desde o começo da série. Deixa acabar com esse ferro. Porque tem muito ferro aqui nesse plano. Ainda tem que dar uma torrada mesmo nele. E aí vai começar a disponibilizar aqui. Mas eu acho que é muito. Eu vou deixar mil. Porque senão vai ter problema nas outras fabricações que estão usando aço no momento. Então eu vou deixar 2 mil de aço disponível aqui, ó. 2 mil. Beleza? E aí fora isso, eu preciso deixar disponível também o concreto. Tem espaço ainda aqui disponível? Claro que tem. Aqui, ó. Concreto. Em supply. Só que deixa uns milão de concreto. Não precisa de 10 mil não. E aí eu começo a puxar esse concreto daqui para cá. Pronto. Isso aqui é o suficiente. Então eu já tenho disponível agora praticamente tudo que eu preciso para a fabricação, né? Deixa eu ver se faltou alguma coisa. Eu tenho disponível peças avançadas. Eu tenho disponível... Não, faltou a liga, né? O resto eu já tenho. Processador, concreto. Falta só a liga. A liga, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer uma produção dela grande. Tipo aqui assim, ó. Tem que fazer o motor azul também. Provavelmente que eu use esse lado aqui para fazer o motor azul do lado do motor verde. Então eu vou puxar um pouco mais para cá. Ajustar o terreno aqui. Aí acho que aqui está bom. Aqui está bom. E vou fazer aqui algumas requisições também. Eu preciso de duas requisições aqui para trabalhar com essa parte. Tem energia isso aqui? Energia usou? Energia usou, né? Aí. Eu preciso de aço. Demanda. Pode ser 800. E eu preciso de placas de titânio. Pode ser 500. 700, vai. Demanda. Isso aqui faz no smelter, não é? É no smelter isso aqui. Seria uma dessa aqui, então. Seria uma dessa aqui. Eu posso usar essa blueprint aqui. Placas de pó padrão. Só trocar os sorters. E as esteiras. E trocar a receita para aqui. Coloco mais ou menos. Aqui está bom. Está bom. Essa distância está boa. Vamos dar uma diminuidinha nos buffers, né? Para começar. Porque aqui está gastando uma coisa que eu ainda não tenho em grande quantidade. E aqui é o seguinte. Eu posso puxar direto aqui o aço. Enganchar nesse aqui. E o titânio. O titânio eu posso enganchar aqui, ó. Pela parte de dentro. Assim, ó. Posso enganchar ele aqui, ó. Beleza. Tem para todo mundo. A fabricação vai começar. Mudar esses buffers aqui em cima. Por enquanto. Por enquanto. Copie e cola. E aí a saída. Já está saindo, já. A saída disso aqui. Pode engatar direto aqui dentro. E aí eu disponibilizo aqui. Para qualquer lugar do mapa. Do planeta. Liga de titânio. Perfeito, ó. Só que 10 mil não, né? Só 500. Por enquanto. Por enquanto a gente trabalha com buffers pequenos. Calma. Vai chegar lá. Vai chegar a hora disso aí que vocês estão querendo. Um está saindo para cá. O outro está saindo para lá. E aí para que todos saiam para o mesmo lado. Esse eu engato aqui. E este eu engato aqui. Pronto. Aí sai tudo para o mesmo lado agora. Encheu o buffer já. 500 disponível. Então agora realmente nós temos todos os materiais necessários. A minha ideia era já usar a estação interplanetária. Para começar a disponibilizar isso. Para quando eu fosse para outros planetas. Não ficar andando com essas coisas por aí. Para ter requisições. Né? Ter na... Ter no... Nos... Nas interplanetárias. Nas interestelares. Nas estações... Nas estações... Eita, mano. Está difícil hoje. Ter disponível nas estações interestelares. As estações interestelares. Para não ter requisição no boneco. É isso que eu queria falar desde o começo. Agora saiu. Fazendo o meu próprio trava-língua. Eu acho que eu vou fazer um círculo aqui. Acho que aqui está bom. A partir dessa área aqui. E aqui eu começo minhas produções. Por enquanto eu vou fazer normal. Então aqui vai ter uma fabriquinha. Certo? Essa fábrica. Ela vai produzir. A estação. Interestelar. E ela tem quatro requisições. Ela tem. A liga de titânio. Ela tem. Concreto. Componentes avançados. E processadores. E processadores. Que fica aqui. E processadores. Todos com o buffer mínimo. 100. 100. 100. E 100. Certo? E por final. Disponibilizar. No retorno aqui. A própria estação. Aqui. Deixa ela aqui. Ela vai ficar em supply. E 100 também. E agora eu começo a demandar. Demanda. 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 E demanda. Esse aqui. Eu não preciso abastecer ele com drones. Tá? É até besteira. Eu colocar drones nesse aqui. Eu não preciso nem energizar ele. Para falar a verdade. É esse aqui. Mas eu preciso energizar essa fábrica aqui. Que eu preciso produzir. Um aqui. Um aqui. E um aqui. Posso mudar aqui. Essa carga aqui. Para 12 megawatts. Para não gastar muito. Pronto. Já entregou todas as tranqueiras. Então eu vou entrar. Quatro requisições aqui. A liga. Aqui pela lateral. Coloquei nada, né? Cabeção. Cadê o filtro aqui? A liga. Aí concreto. Aí daqui para cá. A peça avançada. E aqui o processador. E aqui retorna. O que eu vou produzir. E agora. Enfim. Depois de tudo isso. Pronto. Talvez eu dê uma aumentadinha. No buffer, né? Pode ver. Que ele só carrega ali pouca coisa mesmo. Um buffer de 100 é o suficiente. Porque até produzir. Olha. Quatro por minuto. Ele faz. Mas está bom. Está produzindo bem. Não precisa mexer não. Olha. Não fica faltando. Deixa eu ver se está faltando. Concreto. Enquanto está produzindo a próxima. Faltou aqui alguma coisa aqui. Que é a liga. Então vamos aumentar a liga aqui para 200. E o concreto para 200 também. Que vai bastante. O componente só vai 20, né? É. A liga vai 60. Então tem que aumentar para 200 mesmo. 60, 40, 2 e 20. É isso mesmo. E aqui agora. Temos nossas próprias estações logísticas. Deixa eu pegar essa aqui para mim. Me dá tudo. Tenho quatro em mãos. Agora que começa a brincadeira. Agora com isso aqui nas mãos. Estamos livres aqui no sistema. Para poder fazer requisições de qualquer planeta. Desde que tenha energia lá o suficiente para suprir essa demanda. Né? E baseado nisso. A gente já vai agora já produzir. O nosso. A nossa extração. Do gigante gasoso. Né? Que é esse cara aqui mais o motor azul. Então vamos fazer agora uma produção de motor azul. Eu tinha falado que ia fazer ele perto do verde, né? Onde é que eu coloquei o verde? Está aqui. O motor está aqui. O motor verde está aqui. Certo? Então a minha ideia. É trabalhar com ele por aqui. Ou do outro lado. Por aqui que eu vou precisar fazer uma requisição também de. De titânio. Para fazer a engrenagem de titânio. Que eu preciso dela. Por que que eu preciso dela? Não é engrenagem. É bobina. Bobina de titânio. Para fazer o motor azul. Vai o motor verde e a bobina de titânio. Então como já tem uma requisição aqui. Eu só vou aumentar um pouco o buffer dela. Vou aumentar para 2 mil. Será que ela cabe aqui? Talvez ela caiba aqui. A gente pode usar essa aqui já como padrão. Porque ela já está com o buffer pequeno, né? É, já está com o buffer pequeno. Eu vou até copiar ela. Copiar ela inteira. Assim. Usar agora. Só que muda aqui para titânio. E a ideia é trazer isso aqui para cá. Não cabe. Então vai ser para cá mesmo. Vai ser para cá. Dessa forma. Tem que dar upgrade isso aqui tudo, né? Esqueci de... Assim. Não tenho mais... Deixa eu gastar essas outras 13 turbinas que estão aqui na mão. Aí, pronto. Que aí já gasta logo todas essas turbinas, né? Produz essa energia aí, mano. Energia de graça é comigo mesmo. 12, 18 coisas aqui. Eu fiquei... Ih, os drones não estão conseguindo fazer a entrega dos sorters para mim, não? Esteira está conseguindo. Olha, já fiz a pesquisa do warp, tá? Só preciso produzir agora, né? Eu já fiz a pesquisa. Ah, entregaram para mim aqui a... Aqui, entregaram os sorters. E aí, vamos lá. Eu preciso de uma entrega daqui para cá. Assim, ó. Quanto faz. Aqui a produção... Tá, eu não quero uma produção... Nossa, que produção enorme e tal. Não preciso disso. Eu só preciso que produza de maneira automática esses motores para eles ficarem disponíveis. Só isso que eu preciso. Tá? Eu só uso essa padrão aqui porque já está pronta, né? Então, não preciso ficar me preocupando. É só ajustar para onde eu quero a saída agora. Pronto. Está construída. Certo? Agora, vamos usar... Eu posso usar padrão? Posso usar essa aqui, ó. Que já é de motor também. Foi bem simplificado aí os motores, né? Daqui até aqui. Usar agora. E aí, agora é motor azul. Deixa eu fazer o upgrade agora, antes que eu esqueça. E aí, pode encostar aqui. Não tem problema, não. Algum objeto... Ai, caramba. Tem uma porcaria de uma... Uma esteira aqui, ó. Filha da mãe. Jogou meu esquema. Mudar tudo de novo. Só por causa de uma esteirinha que ficou para trás. Opa, coloquei. Opa, que é isso, Marcelo? Você está maluco? Apertei o botão sem querer. Cancela? Aí. Control V. Calma, Marcelo. Aqui. Esteira. E sorta. E cola aqui. Aí, agora colou. E agora aqui... É o seguinte. É um para um. Então, tanto faz aqui. Quem vai entrar? Então, eu já pego esse cara aqui. Já colo ele direto. Aqui por dentro. Os motores. Vamos espetar também esse aqui desse lado. Ah, não. Aqui eu não posso espetar porque está indo um ponto... Então, beleza. Já está dividido. Tem motor indo para lá e motor indo para cá. Então, está de boa aqui. E aqui falta... Tanto faz aqui. Pelo meio, por dentro... Por fora. Só não pode ser na do meio. Então, esse cara aqui... Espeta aqui. E já vai começar a subir motor azul aí. Olha lá. Motor azul saindo. Então, eu vou pegar esse motor azul aqui. E eu vou devolver ele para essa estação aqui. Já entra para lá direto e já disponibiliza ele para todo mundo. Para quem quiser fazer requisição de motor azul. Pronto. Temos nossa produção de motor azul também. Automatizada. Rápido, né? Nossa, no Vanilla é... Liberar essa produção de motor azul aqui é um caos. Espeta esse motor aqui e traz para cá. Tira isso aqui. E aí, com o motor azul agora, nós podemos entrar na era já das esteiras e sortas MK3, né? Que vai o motor azul e mais o restantezinho lá do MK2. Então, já temos aí essa possibilidade de entrar na esteira mais potente do jogo. Ó, motores disponíveis. Agora, vamos voltar lá na produção de torre. Vamos lá. Ó, agora aqui eu já tenho quantos? Já tenho 20 já disponíveis aqui. Só que alguma coisa está faltando. Ah, é que está produzindo. Né? Isso aqui eu estou produzindo agora em tempo real. Então, por isso que está um pouco lento. Mas eu já tenho aqui 20 torres aqui disponíveis, ó. Vou pegar todas já e já vem para a mão. Olha lá. Certo? Poderia... É que assim, deixar em baú é a única maneira dos bichos trazerem para mim, né? Eu não consigo colocar o baúzinho de entrega logística em cima da torre. Seria legal se pudesse também, né? Colocar esse aqui em cima da torre aqui, ó. Seria perfeito. Mas, infelizmente, não dá. Então, eu vou copiar isso aqui e vou colar o mais próximo que eu puder daqui, ó. Aqui não dá. Muito perto. Aqui é muito perto. Aqui é muito perto. Muito perto. Aqui. Só que eu tenho que mudar rápido aqui as requisições que nós vamos trazer para cá tudo, né? Então, vamos cancelar tudo aqui. Pronto. Cancela tudo. E aqui nós vamos pedir motor azul. Só 100. Demanda. E vamos pedir também a torre. Mas, por enquanto, eu não vou pedir ainda. Apesar que eu estou com 20 já na mão, hein? Já dá para fazer essa solicitação aí, sim. Fazer essa solicitação. O problema é que eu consigo... O mínimo que eu consigo deixar aqui é 100, ó. Então, eu teria 100 aqui armazenadas. Seria o mínimo que eu teria. Demanda. E ele só vai transportar quando tiver 50. E aqui a receita é... O extrator... De gigante gasoso. Acabei de dar esse nome para ele, né? O coletor orbital, o nome. Dessa forma. E aí todas as entradas aqui já estão configuradas, né? E a saída também já está. Então... Ah, não. Espera aí. Tem um detalhe, né? Se eu não fornecer o filtro, ele não sabe o que é. Então, aqui é motor. E aqui é a torre. E tem que dar a entrada do coletor orbital. Não, não fica disponível nunca. Isso aqui em algum momento vai estar tudo cheio, tá? Tem que mudar esse meio aqui, ó. Não sei porque que... Ele ficou salvo aqui o meio desse jeito. Deixa eu tirar a esteira. Aí. Ele não vai deixar entrar... Coletor orbital. Pronto. Olha aí. Não parece muita coisa, Mas até chegar nesse ponto do jogo, Eu tive que fazer tudo isso que eu fiz até agora. Pra fazer essas duas produções aqui. Tudo que eu fiz até agora foi pra ter isso aqui, ó. Tudo. Absolutamente tudo. Bom, agora com esse monte de... De estação, né? Que eu tenho aqui. Eu já posso começar a extrair os planetas desse sistema aqui. O que eles têm pra me fornecer? Titânio, né? Silício. E... Cobre. Porque aqui o planeta inicial já acabou. Inclusive, vamos dar uma olhada como é que tá o cobre atualmente nesse sistema aqui. É só clicar na esteira que você vê a soma de todo o sistema. 629 mil de cobre. Quase 3 milhões de ferro. Silício. Um pouco mais ali de... De 500... De 600 mil, né? Titânio. Tem muito titânio. Quase 5 milhões de titânio. Pedra ainda tem 1 milhão. Carvão tem 4 milhões. A maior parte tá nesse planeta inicial. Óleo é o que tem 7 por segundo, né? Seria a minha prioridade aí ir atrás de um sistema que tenha óleo disponível. Saindo daqui. Fire Ice 932. Pra extrair. E fora o que tem no... No gigante gasoso. Né? E 252 veios de tungstênio. Minério de tungstênio. Que seria o Wolframito, né? Quase 5 milhões, ó. Total. Muito bom. É um recurso raro, tá? Recurso raro isso aí. Bom, agora aqui já tá produzindo as torres. Tá tranquilo? Né? Aqui já vai começar a... Acho que talvez eu já vou até colocar alguns coletores aqui. O problema é que no jogo Vanilla são 40 coletores. Pra você fechar um gigante gasoso inteiro. Aqui nesse mod, eu não sei quantos são. Mas é bem mais de 40, viu? É bem mais de 40 coletores. Pra fechar um gigante gasoso inteiro. Então aqui é só deixar rolar. E antes da gente finalizar esse episódio. Eu queria entrar aqui numa questão aqui interessante. Que é a respeito dos combustíveis. Né? De que se deve ou se não deve fazer os outros tipos de combustíveis. Tals que tem aqui no mod. A questão é simples aqui, tá? Na parte aqui do refino aqui, ó. Nós temos o hidrogênio. Reparem ali. No tipo de combustível. Ele é considerado um combustível químico. Né? Ou seja, ele queima no queimador normal. Né? Desde que tenha oxigênio, né? O próprio combustível. Que é o caso do Rod aqui de hidrogênio. Ou que tenha atmosfera, né? No planeta. Se a gente puxar um pouco mais pra frente. Pros combustíveis do mod. Vocês vão reparar que esse nitrodiesel. E essa hidrazina aqui, né? De metilhidrazina. São dois combustíveis que também são químicos. Então eles também queimam no mesmo. Que é aqui no thermal power. Tá vendo aqui, ó. O tipo de combustível que ela usa é o combustível químico. Então se você olhar aqui, por exemplo, o carvão. Ó, carvão é um combustível químico. Ó, aqui, ó. O diamante. Diamante é um combustível químico. E assim por diante. Tudo que queima nele é considerado um combustível químico. Porém, os outros dois que tem aqui na frente. O de urânio e o de plutônio. Ele é um tipo de combustível de fissão. Então pra queimar ele. Eu precisaria desse cara aqui. Ó, que eu nem tenho ainda pesquisado. Cadê? Ah, meu Deus do céu. Tá aqui, ó. Tá aqui. Eu precisaria desse cara aqui, ó. Pra queimar esse tipo de combustível. Né? 150 megawatts aí. Em cada... Em cada uma dessas... Dessas usinas aqui. Eu tenho praticamente todos os equipamentos pra fazer. Todos os produtos, né? Pra fazer isso aqui. Eu só não tenho chip quântico. Né? O chip quântico. Aqui, ó. Ele é produzido aqui, ó. Vamos ativar aqui a pesquisa. Pra já fazer chip quântico. E eu já vou liberar também. É... Aqui e aqui. Então eu já vou começar a fabricar os rods de... De energia nuclear, né? Que utilizam fissão. É... Se eu vou pular os dois aqui... Não, eu não vou pular o nitrodiesel e o... E a... Hidrazina. Não vou pular os dois, mas eu só não vou fazer agora. É porque tá muito mais fácil de eu aplicar aqui a receita do urânio. Porque eu já tenho tudo pra fazer esse cara aqui, ó. Já tenho tudo. E mesmo que eu não consiga queimar ele ainda, né? Eu posso queimar ele no ícaro. Então cada um desses rods aqui, ele dá 1.2 giga de... De energia. E dá uma queima de 300%. Então ele é muito potente pra pôr, por exemplo, no ícaro. O ícaro queima qualquer tipo de combustível. Né? Então vamos seguir nessa direção. Então vamos lá. Primeiramente, o que eu preciso? Eu preciso... Deixa eu ver como é que tá aqui. Ah, você tá me atrapalhando. Sai fora. E você também tá me atrapalhando. Você tá no caminho. Deixa eu jogar isso aqui pra baixo. Que eu não vou usar. E vamos dar uma acertada nesse terreno aqui. E acho que aqui tá bom. Essa distância aqui tá ok. Então isso aqui... Eu preciso desse cara aqui, ó. É... O mineral radioativo. Né? Pra fazer ele, olha lá quem entra. Entra o... O silício, né? E o hidróxido de sódio. Entra 16. 16 hidróxido de sódio pra produzir. Só que ele é feito no processador de minerais. Né? Que eu já tenho a receitinha dele aqui, ó. Vamos abrir aqui, ó. Que é a receita do pó. É esse cara aqui que faz ele. Então vamos trocar aqui pra... Cadê? Aqui, ó. Vamos trocar os sorters. Trocar as esteiras. Certo? E eu vou colocar ele aqui no cantinho aqui. Na verdade vou dar um espacinho a mais. Que eu vou ter que entrar aqui em algum momento com... O hidróxido de sódio, né? Vou colocar ele tipo aqui. Ah, faltou mudar a receita. Pera aí. Que é aqui, ó. Esse aqui. Eu preciso do mineral radioativo. Vou colocar ele tipo aqui assim, ó. Qual que é a posição que tá... Melhor fazer assim pra esse lado. É, os sorters. Eles estão na lateral, né? Então vou colocar assim mesmo, ó. Os sorters estão na lateral. Então vou colocar aqui, ó. Vou colocar coladinho aqui. Que eu coloco pra fora. Um pouquinho mais pra fora aqui. Assim, ó. Pôr assim. Certo? Então aqui é a primeira. Produzir um combustível brabo aí no finalzinho do episódio. Certo? E aí esse cara aqui. Ele vai ter uma pedida. Vamos prudenciar aqui pra ele aqui, ó. Através da logística. Vamos colocar ela mais ou menos aqui. Assim. Constrói aqui, por favor. Ele vai pedir silício. E vai pedir... É... Qual que é? Hidróxido de sódio. Aqui, ó. Hidróxido de sódio. Demanda e demanda. Pode mandar tudo pra cá. Certo? Porque aqui a queima vai ser poderosa. Vou diminuir os buffers. Não, não quero armazenar muita coisa. Porque eu vou usar esse aqui como padrão pras próximas colagens que eu vou fazer. Aí. Boa. Dessa forma. Eles estão limitados? Não estão. Mas eu vou limitar eles. A um slot só, por enquanto. Né? Que eu também não posso torrar todo o meu hidróxido. Que eu tô usando ele pra outras receitas também. Não tô produzindo tantos assim ainda. E aqui o hidróxido vai por dentro. Sai por aqui, ó. O hidróxido vai por dentro. Que é o que gasta mais. Certo? E por fora... Vai o silício. Daqui pra cá. Um de altura. E aqui eu já começo a processar já o material. Aí, beleza. Já tô processando e já tô fabricando. Tá entrando todo o material aqui. Aí o próximo passo é exatamente... É praticamente essa mesma receita aqui, ó. Só vou dar um CTRL C aqui. Copiar daqui até aqui. Certo? E já vou colocar na frente já essa outra aqui, ó. Só que eu só vou trocar esse cara aqui. Porque é tudo no mineral. Então a sequência é essa aqui, ó. É... Mineral radioativo. Né? O fragmento de urânio. Depois o minério de urânio. E por fim o... Urânio, né? De alta pureza. Então são três fabricações seguidas. Pra chegar nesse cara aqui, ó. Praticamente a mesma receita. E aí agora... Este aqui... Vou usar agora. Vamos colocar na mesma reta. Pode ser coladinho aqui. Não tem problema. Não mudei a receita. Parabéns, Marcelo. Ai... Dificuldade. É tanto o plutônio quanto o urânio. E a receita é a mesma. E o resultado... Creio eu que o resultado é o mesmo, tá? Não faz diferença nenhuma. Mudar de um ou do outro. Aí é uma questão só de gosto. Eu acho que é só uma questão de gosto. Posso estar errado. Mas eu não vi diferença entre os dois, não. Pronto. Tudo colado aqui as receitas. E aqui é a mesma coisa. Vai entrar hidróxido de sódio. Que a gente pode pegar daqui, ó. Divide aqui com o amiguinho. E encaixa aqui. Certo? Hidróxido de sódio. Deixa eu tirar essa esteira daqui. E você... Não, aqui não é mais silício. Agora a receita é essa aqui, ó. É o que vem daqui de cima. Vou puxar ele aqui, ó. Um, dois, três. E daqui ele já encaixa aqui, ó. Dessa forma. Vamos encaixar já os dois aqui também, ó. Pra ficar tudo no mesmo local. E já enganchar todas as saídas aqui. Aqui, ó. Daqui pra cá. E daqui pra cá. Pra nada ser perdido. À toa. Pronto. Deixa eu entregar o que tem aqui de material pra entregar. Só apertar o tab, né. Clica e aperta o tab. Pronto. Aí começou a entrar o material aqui. Da segunda leva. Olha lá, ó. Perfeito. Já estamos fabricando. Já tá copiado já aqui, né. O mesmo esquema. Então não precisa mais me preocupar. E agora eu dou um Ctrl V. E vou pro próximo agora que é o... O minério de urânio. Cliquei aqui. Só puxar pra frente. Coladinho aqui um no outro. E pimba. Faltou alguma coisa. Ah, splitter. O Marcelo não tem jeito mesmo, né. E agora eu acho que eu não consigo fazer splitter na mão. Porque eu entreguei todo o ferro lá. Falei? Sem nada de ferro aqui na mão. Vou buscar lá, peraí. Pronto. Já tá fabricando já. Acho que eu perdi meus robôzinhos. Aí, estão vindo já os drones. E aqui faço a mesma coisa. A receita ainda continua pedindo um hidróxido de sódio. Pelo menos aqui. Pra continuar o processo. Então, daqui pra cá. Um de altura. Esse aqui sai fora. E esse aqui. O mesmo esquema. Entra lá de cima. Um, dois, três. Daqui até aqui. Esse aqui pode unir com esse. E esse aqui une com este. E com este. E a gente remove a parte de cima. E entrega o que tiver na mão. Pra cá. Pronto. Tá entregue. Certo? E a última receita. Olha lá. Também é no minerador. No processador de minério. E aí ele vai fazer a placa. De urânio. Que eu vou colocar na mesma sequência. Pode pôr em linha reta aqui. Já tá. Tá bonito. Aqui. E eu não troquei a receita. Claro. Como tem que ser, né? Pronto. Agora sim. Todo mundo por igual. Só repetir o processo. Do encaixe aqui. Essa esteira. Essa aqui já pluga aqui direto, né? Uma curvinha aqui. Mas tudo bem. Não tem problema. Não vai me atrapalhar. Esse aqui é um pra um só. Esse aqui no processo é... O minério faz uma placa. Daqui pra cá. Daqui pra cá. Tira essas duas esteiras. E entrega pra cá. Pronto. Com isso nós temos a placa aqui na ponta. E aí com a placa em mãos. O que eu preciso agora? Eu preciso só da fabricação de rodas. Eu tenho uma blueprint já lá. Feita disso, né? Deixa eu dar um CTRL C aqui. Mas eu não preciso... Eu acho que eu não preciso. É aqui a produção. Essa aqui, não é? É essa aqui, ó. Essa aqui produz vazio. Né? E essa aqui... Não. Essa aqui produz vazio. Que tem um monte de aguardado lá. Né? E essa daqui é a que produz o rod. Então vamos copiar ela. Essa daqui. Usar agora. Vamos colocar ela aqui. Só que eu tenho que mudar a receita. Agora eu não esqueci. Aqui, ó. Vou usar urânio. Ele é um pouco menor nessa blueprint aqui. Mas não tem problema, não. Vou colocar ela aqui coladinha assim, ó. Pimba. Certo? E eu tenho que ir lá que eu preciso fazer uma configuração lá. Pera aí. Eu preciso configurar uma saída pra... Pra rod vazio. Que seria essa aqui. Eu preciso do rod vazio em algum lugar. Aqui não cabe mais nada. Aqui, ó. Dá pra colocar aqui. Rod vazio. Ele vai juntar com esse aqui. Vou pegar daqui, ó. Desse lado aqui. Ele vai vir daqui. E vai entrar aqui. Aí, garoto. No supply. Beleza. Agora vamos voltar lá. Eu remover os buffers aqui a mais. Por enquanto eu não preciso de tudo isso. Configurar o baú aqui. Antes que eu esqueça. Dessa forma. Que eu posso deixar, vai, dois. Porque ele acumula de 30 em 30, né? Copia. E cola em todos. Certo? E aqui nós temos que fazer algumas entradas. Então, eu vou colocar... Vou colocar do lado de fora. Que aí fica livre o lado de cá, né? Esse lado de cá é um pouco mais complexo de utilizar. Então, vamos usar... Eita, tô usando a grande. Não precisa da grande não. Pode ser a pequena. Não consigo nem centralizar. Por causa da diferença do grid. Aqui eu vou pedir rod vazio. Demanda. Só que eu quero só uns... Uns 400 vazio aqui. E ele vai encaixar a saída... Dá pra encaixar aqui, eu acho, né? A saída disso aqui. Diretamente aqui, ó. Ele não vai deixar... A posição aqui não ficou legal. Eu teria que puxar ele até aqui, pelo menos. Com um de altura. E daqui encaixar ele aqui, ó. Aí, beleza. Placas. Faço a mesma coisa que eu fiz nos demais. Removo o excedente. E entrego em qualquer fábrica aqui. Pronto. E aí, aqui só falta... Os rods vazios. Que eu vou puxar daqui do meio. Daqui direto pra cá. Rods vazios. E pronto. Garantir... O meu suprimento. Vou botar isso aqui pra cá. E pra cá. Pronto. Garantir meu suprimento aqui. Cadê? Aqui, ó. Até que enfim. Rods de urânio garantidos. Mas eu quero estocar aqui. Deixar disponível aqui uns... Uns 300 por enquanto, né? Senão é muita coisa. E agora eu posso fazer a troca já no ícaro. Deixa eu encher 120. Que aí com 120 eu consigo abastecer o ícaro completamente. E aí, meu amigo. Aí é energia, viu? Guardada agora no ícaro. Pelo menos por um bom tempo eu não vou precisar me preocupar, né? Até a próxima troca de combustível. E esse aqui eu só vou conseguir queimar ele no de fissão, né? No reator a fissão. Então nem adianta eu tentar colocar esse cara aqui no de combustível. Porque não vai rolar. Deixa eu pegar esses aqui pra mim. Manda aqui pra mochila. Tira esses daqui de hidrogênio. E manda urânio pra dentro do ícaro. Agora o bichão tem 144 giga de energia armazenada nele. Agora tá tranquilão. Beleza? Finalizou o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Temos energia nuclear. Mas ainda não estamos usando. Valeu. Falou.